Nossa, parece que eu tô tão branca Não é não? Mas você é branca naturalmente, isso é normal Mas eu tô muito branca, ó Tá não, ó Então vai Tem menina aqui desse lado No 3 a gente fala Olá meninas, tá? Tá bom, vai Obrigado celular Vai pra gente, amor Vai, 1, 2, 3 e... Olá meninas! Ai, Jesus amado! Não, vai de novo, de novo Olá meninas, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu venho com o meu cunhado novamente Que já apareceu em um desafio Que foi o desafio do biscoito grudento E eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem ainda não assistiu Então hoje ele veio aqui comigo pra gravar uma tag Que seria a tag do namorado maquiando Mas como meu namorado não gosta de aparecer nas câmeras Então eu chamo o meu cunhado pra aparecer E pra quem não sabe O meu cunhado tem um canal no YouTube Que eu também vou deixar o link aqui embaixo Que ele faz cover de músicas E é isso Eu tô começando o vídeo hoje com a cara lavada Porque hoje quem vai fazer minha maquiagem é ele E vamos ver o que vai dar Você tem alguma noção de maquiagem? Nenhuma Você nunca viu nenhum vídeo meu assim Não sabe nem pra que que serve mais ou menos Não, a gente olha né Mas se interessar que é difícil pra fazer maquiagem Então vamos ver Vamos ver o que vai sair Então o Vinicius está Pronta Só começar Só começar Vamos lá A gente vai começar com o que? Tá, vamos começar com a sombra Com a sombra já? Vou pegar aqui Não sei nem como é que é isso aqui Nossa pra elas aqui A paleta que a gente vai usar É aquela paleta da Luiz Vinci Então tem muitas cores aqui E o pincelzinho normal de aplicar sombra Claro Tá, também não vai dar aqui Deixa eu usar Olha Eu faço aqui E aí, menininho Ficou meio claro? Claro demais? Eu não queria ficar esse tatuário assim Gente, eu tô tremendo aqui Não, tá bom isso aqui Agora no outro Ah, saiu daqui um profissional Ó, tá lento Uxi Nasci pra isso Se quiser me chamar também pra fazer make no É aí, gente Vou deixar o contato dele aqui abaixo Pra vocês contratarem Ó, verão A gente faz um côncavo assim azul Bem Bem cheguei Tá bom Mais embaixo aqui Mais escuro Olha só Nossa, pra isso, gente Beleza Perfeito Agora Vamos ver o que eu vou fazer passadinho Olha isso, gente Show de bola, né, não? Aprovado, né Bem colorida a maquiagem Assim, super a cara do verão Tá, isso aqui agora Deixa eu mostrar aqui pra Isso aí é um bronzer É um bronzer? É Tá, como é que eu uso isso? Você passa no rosto É com isso aqui, né? É Com o pincel, gente De aplicar Eu faço assim, né? É, assim Ou nos dois Que fica melhor, né? É Nossa senhora Meu Deus Até que tá ficando bom Relaxa aí Nossa senhora Nasci pra isso É sério Vou mudar de profissão, gente Vou fazer mais vídeo cantando Vou virar blogueiro Não é, né? Ficou bom, rapaz Agora a testa, né? Sim Nariz Passa dentro do teu dente também Fica legal Você já viu Sabe como é o rosto? Não Ah, garoto Aí, né, gente Como a gente tá no verão A gente aplica bronzer Assim no rosto inteiro Pra ficar bem com aquela cara De bronzeada, ó Entendeu? Vocês ficarem com a cara Bem bronzeada Acabou de sair da areia Agora um Um batãozinho Que vai combinar com essa Um batãozinho aqui Nossa, mano Tá muito bom Você não vai corrigir a olheira Nada? Corrigir a olheira? É, né? E corrigir com esse bronze aqui também? Ou corrigir com outra coisa? Não Tem essa laranja Tem esse aqui também Você tem melhor, né? Pode usar a mesma palheta ou usar outra? Você usa o outro pincelzinho Ou a esponjinha Ou o dedo mesmo Tá, e como é que abre isso aqui? Ó, gente Ele vai usar o dual cake da Vult O meu é na cor 2 Tô entendendo tudo Tô ficando gata Isso aí, cara Isso aqui é você processado O melhor é a minha cara Pronto, vocês percebem aí, mostra pra ela Mas que ela não pode ficar sem a olheira Ó, gente Tô sem a olheira Tô super bronzeada Entendeu? Tô ficando gata Top de linha Agora eu vou passar um batom Deixa eu ver isso aqui Muito vermelho, tá ligado? Não foi muito chegada nessas coisas não Vermelho também Isso aqui Isso aí não é batom Isso aí é corretivo Tá vendo como eu entendo de maquiagem Cadê o outro rosa? Tem esse rosa que tem Ó, show de bola Perfeito Vai ficar uma maquiagem muito lampenta Vamos lá, gente Vamos ver se ele vai aplicar batom É que ele tá meio soltinho A gente tá segurando aqui Tá, agora eu não sei como é que passa o batom Vai, passa do jeito que você acha que é Eu vou Agora Aqui, né, pá Nossa, que eu tô na boca Não sei se é Meu Deus Gente Olha esse batom Aplicado super certo, ó Olha essa sombra Não vai corrigir a sobrancelha também Nada, tá bom assim Ela tem que corrigir a sobrancelha? Eu não sei Você que fala se tá bom Tem que passar um rime, mas nada Passar um blush assim na nossa no rosto Pra ficar com o ar de saúde Esse aqui? É Olha Esse aqui, passa com essa esponja aqui Ou com um pincel gordão assim Esse aqui assim É Vamos lá, gente Sinto que eu vou ficar igual uma palhaça agora Como é do patati patatá Ó, ficou bem rosa Parecendo um porco Pode mostrar aí Gente, eu tô parecendo a Filomena Calor, hein Tá calor Ah, gente, desculpem o barulho É porque, sério É sem condição de gravar com a janela fechada Se a gente gravar com a janela fechada aqui Vocês vão ver a gente, tipo, desmaiar No meio do vídeo, sério Porque tá muito calor Tá quente demais E é isso, gente Tá muito calor E aí, quem mais você acha que precisa? Essa base aqui Base pra passar no rosto todo Ah, então eu já passei base Que isso, meu Deus Agora isso aqui é o lápis de olho? É, o delineador Você faz aquele pretinho aqui assim Nossa, vai ficar muito lindo Você nem se tem ainda o delineador aqui Cadê? Porque a minha mão tá... É tão velha que eu acho que já até secou Ah, não, ainda tem Vamos lá, gente Vamos fazer um delineador Esse negócio aqui A dor fica legal Agora do outro lado Olha o garoto Agora mostra aí Meu Deus Gente, olha esse delineado O V de Vinicius Pra todo mundo saber que foi eu que fiz Sem ser, gente Que eu tô gata, ó Tá, agora vamos de quê? Agora vamos de quê? O que é que a gente passa agora? Eu não sei Você que sabe Você acha que tem que passar mais alguma coisa Ou tá bom assim? Eu acho que tá bom assim, né, gente? Tá bom? Tá bom? Acho que tá bom Você acha que tá legal, gente? Já posso ir pra balada assim? Vai arrasar, vai arrasar Acho que eu arranjo um noivo, né? Não é nem um namorado É um noivo já Não, não, na seda na casa Na seda na casa Se você quiser também aí, ó Que eu faço a maquiagem em você Tá aí, ó Vou deixar o contato dele aqui embaixo, tá, gente? Pra vocês Faz maquiagem de casamento Formatoria, tudo, ó Pra balada Super a cara do verão, ó Bem, bastante blush, assim Pra ficar super com cara de saúde Um batom rosa Uma sombra azul, assim Esse detalhe É a nova tendência agora Fazer desenho com um delineador Só no meio, assim, da pálpebra Conselho pros maquiadores aí Agora colocar a sua marca, entendeu? Coloquei a minha Você pode ver que é um V ali de Vinícius, entendeu? Essa é a minha marca de make-up, entendeu? E se você quiser aí, ó Tá aí, ó Entendeu, gente? Então, é isso A maquiagem ficou assim Gata demais Ó Super bronzeada E é isso Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa tag É uma tag mais pra descontrair mesmo Então, se vocês gostaram Clique em gostei Se inscrevam aqui no canal E eu vou deixar o link do blog aqui embaixo Pra vocês conferirem mais fotos E tudo mais, certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal do Vinícius também Pra acompanhar os covers E pra dar uma ajuda, né, gente? Então, é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau